E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um review do gabinete Bifrost 4 da Camex, tá? Gabinete aí bem bacana, tamanho micro ATX e mini ATX, tá? Um tamanho médio aí, 4 bairros, tá? Para quem curte um gabinete mais clean aí, compacto, mas não abre mão aí de um RGB, tá? Bom, eu vou estar aqui ligando aí para demonstrar a iluminação, tá? Ele acompanha nenhum cooler, mas aqui na frente ele já é iluminado padrão de fábrica, tá? Mostrar aí uns efeitos aqui, vocês podem ver, estático vermelho, vai mudando as cores, tá? Agora um verde, um azul, rosa, azul clarinho, amarelo e branco, tá? Depois disso, tem aí, esse é um efeito ARGB Rainbow, mais lentinho, depois tem um mais, efeito cascata aí, que é o clássico, tá? Depois um efeito onda, Wave, que ele vai alternando as cores de forma aí progressiva, tá? O gabinete bem bacana, cabe um cooler de 120mm atrás, dois em cima, tá? Essa parte aqui interna uma grelha, também, que permite o fluxo da área aí, deixando o gabinete bem ventilado, tá? Não é aqueles gabinetes, embora aparenta, ele não é aqueles gabinetes completamente fechados na frente, então não vai esquentar tanto assim o seu sistema, tá? Lembrando também que a lateral dele é em vidro, tá bom? Vidro temperado, então aí, vocês não precisam se preocupar com aqueles acrílicos arranhados, né? Que são horríveis, tá? É um vidro bem bacana, tá bom? Essa foi a análise aí, tá? Quem curtiu, deixa o like aí, o comentário, qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Valeu, pessoal!